Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça É ela a menina que vem e que passa com dó se balança o caminho do mar Moça do corpo dourado do sol de Ipanema O seu balançado é mais que um poema É a coisa mais linda que eu já vi passar Ah, por que eu estou tão sozinho? Ah, por que tudo é tão triste? Ah, a beleza que existe? A beleza que não é só minha, que também passa sozinha Ah, se ela soubesse que quando ela passa O mundo inteirinho se ente de graça E fica mais lindo por causa do amor Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça É ela a menina que vem e que passa com dó se balança o caminho do mar Moça do corpo dourado do sol de Ipanema O seu balançado é mais que um poema É a coisa mais linda que eu já vi passar Ah, por que eu estou tão sozinho? Ah, por que tudo é tão triste? Ah, por que tudo é tão sozinho? Ah, por que tudo é tão sozinho? De graça e fica mais lindo por causa do amor Por causa do amor Por causa do amor Por causa do amor